No episódio passado tivemos a expulsão do Thiago Maia com, sei lá, 15 segundos de jogo, bagulho completamente absurdo. E a gente então recebeu algumas propostas novas e vamos analisar isso tudo no final da temporada. Bom, a gente pode continuar no Grêmio ou pode sair, pode continuar no Brasil ou pode ir para a Europa. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, cara, muita gente pediu para eu ficar no Brasil ainda, em algum outro clube, para tentar de repente trazer a Libertadores, já que a gente vai perder a parceria com a Nike se a gente for para a Europa, porque não tem como ganhar a Libertadores, né? Então, a decisão vai ser tomada nos próximos episódios. Isso muito depende também se a gente não ganhar a Libertadores já esse ano. Pode ser que aconteça também, né? Vamos lá, é hora de lutar. Saca só, rapaziada, agora nós teremos lances ao vivo. Saca só, cara, da Recopa, da Comembol Sudamericana e também na Comembol Libertadores. Aonde é isso aí, Binho? O que está acontecendo? Sim, cara, o aplicativo da Boa do Futebol vai trazer tudo isso agora e, digo mais, ainda vai ter a Copa do Nordeste em pay-per-view no aplicativo. Então, quando você quer seguir tudo isso, o aplicativo da Boa do Futebol, no primeiro link da descrição, sabe aquele rolinho, aquele chapéu, aquele lance que você fala, nossa senhora, que lance foi esse? Sim, você consegue rever aquilo poucos segundos depois, tudo agora no aplicativo da Boa do Futebol. Essa é a novidade de fevereiro. Você já baixou, cara? Baixa aí, testa e me diz nos comentários. Rapaziada, a gente está na reserva. Renato Portaluco colocou a gente na reserva e o nosso salário está baixo. Na verdade, você sabe, né? O nosso valor de 250 e tantos milhões de dólares de euros de não sei o quê. E o nosso salário de 12 mil é um bagulho completamente incompatível, né? Enfim. Mas, hoje nós temos aqui a semifinais da Libertadores. Eu já vou mostrar para vocês o clube que a gente vai enfrentar, porque não vai ser fácil não, hein, cara? No calendário, a gente vai pegar o rival já, o Inter, e depois a gente pega no dia 9 o Velho Sarsford. É o Velho Sarsford que a gente vai enfrentar na semifinais. Depois a gente pega o Sport e ainda tem o Corinthians fora no dia 20. Na classificação da Libertadores, nós temos o Corinthians contra o Palmeiras na semifinais e o Grêmio contra o Velho Sarsford. Se a gente passar, a gente pega o Correio BR ali, ou o Palmeiras ou o Corinthians. Se a gente não passar, enfim, a gente termina aqui na semifinal mesmo. E olha essa Libertadores. Três times brasileiros, cara. O Palmeiras está lá, o Flamengo não conseguiu dessa vez, mas o Corinthians chegou também. Palmeiras e o Corinthians vai pegar fogo, mano. Rapaziada, uma coisa importante também. Agora, os lances aqui do canal vão ser postados no Kawaii. Você sabe que é o Kawaii o aplicativo que a gente utiliza aí, estilo TikTok, né? E também lá no meu Instagram. Então, os melhores lances editados aí vão sair na plataforma que está aparecendo para vocês. Então, eu peço muito. Se você tiver esse aplicativo ou se você ainda não tem, baixa aí e me segue lá para você ver os vídeos que vai estar lá. Eu também vou responder a galera lá no direct, dá para trocar ideia com a galera mais facilmente até do que no Instagram. Então, todos os vídeos, os cortezinhos já vão estar aí, cortes como esse que está aparecendo. Se você tem o aplicativo, já me segue lá. Vídeos diários também nessa plataforma. A gente vai começar então contra o Internacional, mas antes eu quero que você se inscreva aí. E eu quero bastante comentário, mano. De vocês pedindo para onde a gente vai. Já anotei mais de 15 clubes. Depois eu vou pegar a lista, vou salvar os saves, né? Certinho. E aí é só vocês decidirem. Vai ter uma votação, inclusive, na aba Comunidade. Vai dar um reboliço, hein? Eu vou colocar o Grêmio lá também, para a gente poder ficar no Grêmio, hein? Vocês vão decidir o futuro do garoto, baseado nas oportunidades que vão aparecer para a gente. Então, se já se inscreve aí, clica no sininho, porque tem muita coisa para acontecer. E vamos lá contra o Internacional. Vamos lá então contra o Internacional. Pô, rapaziada, a gente não recebeu nenhum mosaico. Ai, ai, ai. Recebeu nenhum mosaico aqui no Grêmio, cara. Mas, ó, eu acho que a gente vai receber. Se a gente conseguir trazer essa Libertadores. Já pensou, cara? O primeiro ano, primeira Libertadores, o time do Grêmio vem para a gente pegar, de repente, um Palmeiras, um Corinthians na final. Seria inacreditável, né? Imagina, uma final brasileira. Opa, empurraram a gente ali. O juiz já deu a vantagem. Que? Igor Gomes? Ah, não. Achei que era Igor Gomes e São Paulo. Ó, vamos lá. Girou. Ó o Suárez. Lindo passo. Vamos, Luizito. Vamos, vamos. Ó, na frente. Tocou para a gente. Dominamos. Já conseguiu girar. Lindo giro. O cara passando embaixo. Lindo. A bola vai tocar no Campas. Ele demorou demais. Olha aí. A bola vai vir no meio. Lindo toque para o Suárez. A bola vai vir no Campas. Voltou na gente. Dominou. Mecaa. Boa. É dele, é dele, é dele, é dele. Bom, azar em cima do Iker, cara. Para pegar, dominou. Bateu. A gente está subindo. A galera falou. Vim, ó. É impossível você conseguir fazer o Suárez bater 50 gols. Você prometeu. Você prometeu. Mas está difícil, hein? Vamos ver. Vamos ver. Aguarda. Aguarda. Aguarda o homem. Opa. Já deixamos na saudade. Olha aí. Puxamos o outro. Ah, mano. O cara chegou em cima ali. Se tocou para a gente. Dominamos. Está na filtração. Tocou para a gente de novo. Olha a bola na frente. Olha a bola. Bati. Ainda pegou. Olha ali. Olha o segundo gol de cabelo. Opa. Não. O cara dominou. Tocou no meio. É gol do Internacional. Soframos em pá, velho. Na boa, mano. Tem que ganhar do Inter, cara. Tem que ganhar do Inter. Nossa disputa com o Inter está bacana, rapaziada. Se não me engano, a gente venceu, acho que duas vezes. A gente venceu. Agora preciso lembrar, hein? Eu acho que foi quatro jogos. A gente venceu uma. Ou vencemos duas. Empatamos uma e perdemos uma. Agora estamos empatando de novo, né? É isso? É essa a tabela? Vou pedir para o editor colocar aí depois para vocês, rapaziada. Os confrontos diretos é muito jogo, velho. É muito jogo para lembrar de tudo. 1x1 contra o Internacional. E esse resultado para a gente não é bom, cara. Não é bom porque provavelmente o Flamengo e o Palmeiras venceram. Pior que não, hein, rapaziada? Pior que não. O Palmeiras deu azar ali de empatar e o Flamengo perdeu. Então, 58, 59, 61. Mas o Fluminense chegou com 56 e o Corinthians com 54. Eu estou com o Inter, mano. O Inter está lá embaixo com 36, velho. Vacilo, mano. Vacilo, hein? Hoje a gente joga então contra o Vélez Sarsfield. Semifinais, semifinais da Libertadores. Um momento importantíssimo para a gente. E detalhe, nós fomos reserva. Isso mesmo. A gente vai entrar aos 55 minutos contra o Vélez. Ixi, mano. Jogando em casa. Nossa, a resistência não está tão boa. A gente é reserva. A gente vai entrar no lugar do Camisa 8, o Lucas Silva. O Renato vai pedir para a gente. Pediu 7. Pediu taxa de passes. E duas divididas bem-sucedidas. Vamos lá, então, rapaziada. Se a gente vencer aqui, é final, cara. Pode enfrentar o Palmeiras ou o Corinthians. Óbvio que são dois jogos aqui, né? Mas vamos lá. Já entrou no gás o garoto. Já entrou no gás. A gente está no meio. A bola no meio. Vamos. Dominou para fazer cristal. Vamos. O garoto entra e ele muda tudo. O garoto entra e ele muda tudo. Viva demais a partida do Grêmio. Levamos o toque no meio. O cristal do chute. O balabateu na trave e voltou nele. Foi assistência para a gente. Ah, foi assistência para a gente. A trave não tira a assistência, mano. Toma o bom parque ativo. Caraca, já entramos daquele jeito, hein, rapaziada? Já entrou para fazer diferente. Esse é o garoto que eu conheço. Esse é o garoto que eu conheço, velho. Meu Deus do céu. 1x0 para a gente em cima do Velhas em casa. Só vamos tomar gol aí. Só vamos tomar gol, cara. Isso. Boa. Boa chegada. Ah, é o super chute. É gol do Velhas. Ah, vai tomar banho. Desviou esse super chute aí, cara. Desviou também. Desviou. Certeza que desviou. Desviou. Ah, desviou, mano. Matou o Adriel, cara. Pode ter certeza. Cadê alguém lá em cima? Cadê alguém lá em cima? Lindo passe. Olha o cruzamento. A barra vai vir. Merruzito. Pegou o goleiro. Ah, não. Fez a linha de... Ah, vai tomar banho, cara. Vai tomar banho. Olha essa linha de impedimento que vocês fazem, velho. Vocês estão de brincadeira, mano. Tá tirando. Olha isso. Pra quê? Eu quero sozinho, mano. No meio da linha. Marca o cara. Cola no cara, velho. Vai carregando. Dá pra tocar. Vamos, molecão. Tocou. Olha aí. Vamos receber. A bola voltou no meio. Dominamos. Puxamos. Lindo pra bater. Segurou mais um. Girou. Sai da frente. Cara, o cara tá no meio. Vai bater. Gol. Ah, pô. Vamos, velho. Respeita o Supergredo. Nós vamos dessa. Libertadores. Campas é o nome dele. É desse jeito que a gente precisa. Giramos. Na paciência. O tempo tá perdido. Levou no meio. Só porque saiu da posição. Duas assistências. E o que eu faço pra fazer? Ah, não. Sai, goleiro. Sai. Ah, vai se ferrar, cara. Pelo amor de Deus. A zaga do Grêmio é uma mãe, velho. Vai tomar banho, cara. Pô, tomar uns gols idiota desse, cara. Meu Deus do céu. Não é possível, mano. Vocês estão de brincadeira. Estão de brincadeira. Ó, na frente. Lindo, moleque. Vamos, Cris. Perreirinha. Vamos. Que jogo, meus amigos. Joguei esse. O hat trick de assistência. O homem é uma máquina de dar passe. Fechou o Perreirinha. E em condição ele bateu. Sexte esses 3x3. O maluco é brabo, velho. Rei das assistências. Pode comentar. Caraca, que partida. Esse... Não, na Libertadores está sobrando, velho. Na Libertadores está dando a vida, velho. Porque pode ser, entre aspas, a última Libertadores aqui. A bala batida. Adrião. Para defender. Isso. Vai o contra-ataque. O cara está no meio. Vai, Ferreirinha. Vira a Ferreirinha. Faz o gol. Vai tomar banho. O cara toca essa bola. Faz alguma... Ah, mano. Aí vocês estão tirando, velho. Aí, aí, não, rapaziada. Aí o cara perdeu o gol. Aí, aí, aí. Putz, perdeu o que sabe ali, velho. Perdeu o que sabe, hein, mano. Pelo amor de Deus. Era a bola do jogo para virar, velho. Que jogaço, velho. Que jogaço. Olha lá, hein. O Palmeiras venceu contra o Corinthians. A gente conseguiu ali fazer algumas coisas que o Renato pediu. Mas não conseguiu as duas divididas ali consecutivas. Mano, mas, ó. Na boa. A gente jogou bem, velho. A gente jogou bem. Tem agora um jogo aqui do Amistoso. Eu acho que o treinador vai poupar, gente. No jogo do Campeonato Brasileiro, cara. E é um jogo contra Portugal, cara. Olha só, mano. É Portugal, velho. E aí tem um jogo contra o Sport. Eu não sei se eu ressimular aqui. A gente vai ser poupado. Ah, mano. Era para jogar esse jogo mesmo, cara. A gente está no final do Campeonato Brasileiro, rapaziada. É um Amistoso, mano. Eu sei que tem o Cristiano Ronaldo. Ah, nem tem o Cristiano Ronaldo ali, mano. Pô, essa aqui eu vou simular, hein, mano. Eu sei que a galera quer que eu traga jogos do Brasil aí. Mas essa aqui eu vou simular, rapaziada. 2x0, velho. Ó, entramos ali no lugar do Paquetá. O lugar do Paquetá entrou no nosso lugar. Bom, tá bom. É, a gente não vai jogar contra o Sport, ó. Sabia, mano. O Renatão poupou a gente, cara. Poupou porque o jogo estava muito colado um no outro, velho. Torcer, agora o Campas está jogando no meio. Torcer para o programa vencer. Ah, 2x1. Boa, boa. Vamos que vamos. Estamos na batalha. Rapaziada, o retorno do investimento que a gente fez em G.N. Fragrâncias voltou. A gente conseguiu ali, então, uma verba investida de 255 mil. Ganhamos ali, basicamente, o nosso salário, né? Uns 12 mil reais. Muito pouco, muito pouco. Mas, com esse valor aqui, eu acho que a gente chega lá em meio milhão. Olha lá, rapaziada. Pela primeira vez, a gente chegou em meio milhão. Ou seja, falta só mais 149 milhões e 500 mil reais. Só isso, só isso. Dólares, né? O que é o pior ainda. Vamos lá, então, contra o Corinthians. Olha aí, rapaziada. Deve faltar umas seis... Oito. Mais oito rodadas, eu acho. Contra o Sport, vencemos. Contra o Corinthians, agora fora de casa. Se a gente vencer esse jogo aqui contra o Corinthians, vai dar bom, hein? Vai dar bom porque o Flamengo está na liderança. A gente parece que passou o Palmeiras, porque o Palmeiras deu vacilar de novo. E agora é só a gente fazer o básico. Tocamos. O Luizito dominou. O Luizito vai pintar o golaço. Cássio, Cássio, Cássio. Cobrando, olha o toque. De cabeça! Ha, 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 ha. Kahneman! Vamos que vamos que dá pra buscar esse título do brasileiro. Eu falei, a gente ia brigar com o Palmeiras e o Flamengo até o final do campeonato. Que testada do Kahneman, hein, cara? Olha só. O Luizito só pra que tem a primeira. Isso, boa bola. Luizito, demora. Aí, demora. Aí, Campasso. O cara embaixo. Binhão, linda bola. Tocou. Pode voltar pra gente. Ah, mano. Nossa Senhora. Olha aí. Ai, meu Deus. Agora eu toquei. A bola veio. A bola batida lá atrás. Caraca, velho. Olha o Campan... Pênalti, seu juiz. A bola batida. Pênalti de novo. Tocou. Não é, gente. Tentamos puxar. Meio de dois. Limpou. Tirou mais um. Mais outro. A bola batida. Saiu mais fraca do que um passe, mano. Vem com a bola no pé. Hum, Adriel pra salvar. Adriel pra salvar. Na ponta dos dedos. Na ponta dos dedos. Lindo. Partiu, grotão. Partiu. Partiu que ele não vai pegar, não. Isso, minhão. Forma da velocidade. Estourou tudo. Luiz Suárez no meio. Luiz Suárez no meio. Toque pro Suárez. Não. Cássio Valvito. Lindo passe. O que passe pro Suárez. Vamos, velho. Vamos, velho. Respeita o Luizito. Que passe por cima. Que passe foi esse? Lindo garoto. Meu Deus. E o Luizito pegou de primeira. Que gol, meus amigos. Que gol. Pedindo impedimento. Um tapa. Sem chances pro Cássio. Dois a zero. Caramba, a gente voltou a dar assistências, hein, mano. Olha só, hein. Muitas assistências episódios. Chegou cinco assistências já. Você é louco, cara. Aí, Luizito. 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 Luizito dominou. Demorou, Luizito. Demorou. Filho da mãe. Abriu o olho, Luizito. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Pode vacilar, velho. É gol do Corinthians. E o Roberto, mano. E o Roberto. Não dá pra vacilar, velho. É foda, velho. É foda, mano. Cara, vocês... Puta merda. Não tem o que falar, mano. Pô, dois lances, o maluco fez gol, cara. Pô, não pode vacilar desse jeito, cara. Vai se ferrar, velho. Vai se ferrar. Tem que perder esse campeonato mesmo. Não é possível, cara. Ele vai ser destruído. Olha isso, mano. De dois a zero o jogo. Deixa o Corinthians empatar, mano. É bizarro, velho. Bizarro. É o jogo de volta hoje, hein? Se a gente venceu o Vélez, nós estamos na final. Do outro lado, tem ali o Navarro contra o Yuri Roberto. Já pensou quem vai passar lá, hein? Olha aí, hein? Está meio cansado. Só não pode vacilar. 3x3 agregado, hein? E olha aí o grande assunto das resenhas. Ninguém fez mais gols na competição do que essa fera aí. Vamos lá, hein? Vamos lá. Renatão pediu 8.5 pra gente. Mas é o seguinte, o que importa aqui pra gente é vencer. O velho Sartre está 3x3. Se a decisão for para os pênaltis também, vai ser daquele jeito, hein? Então vamos lá, Luizito. Vamos jogar a bola. Vamos jogar a bola. Passou embaixo. Abriu embaixo. Linda a bola. Já puxaram o garoto ali. Ferreirinha. Tocou pra gente. Olha o Luizito atrás. Já giramos. Conseguimos passar. Ah, pelo amor de Deus. Cara, vamos fazer só o básico. Faz só o básico nesse episódio. Ah, pelo amor de Deus. O cara meteu a mão na bola, velho. Ah, Kahneman. Ah, Kahneman. Ah, pelo amor de Deus. Não. Vocês olham isso. Ah, não. Ah, vai. Aí se eu joguei uma piada. O cara estava com a mão colada. Aí ele abriu um pouquinho a mão. Pênalti. Ah, pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, Adriel. Vamos lá, Adriel. Vamos, Adriel. O cara bateu muito bem, mano. 1x0 pro velho Sartre. Não é possível o negócio dele. Eu tenho que empatar agora. Vamos lá. Vem, pô. Vai ficar olhando, campaz. Que isso? Ah. Ai, ai, ai. O handicap veio. Logo nas semifinais. A gente estava demorando. Deve ser embaixo. Lindo da bola. Vai, vai, Ferreirinha. Cruza no Suárez. Vai. Ai, goleiro maldito, mano. Ele fez uma defesaça. Olha a bola vindo. Suárez. Luizito. Vamos lá. Pistolero. Pistolero. Pra fazer. Pra fazer. Um vacilo. Pressionando. O cara saiu mal. Campaz. Tocamos. Luizito. Pressiona. Rechalão, hein. Park de assistências ativas, rapaziada. Ativa, hein. Vamos que vamos, cara. Ai, que jogado. Cara, que jogos contra o velho, né, mano. Não, não, não. Oi. Ah, não. Puta, que jogo roubado do caramba, velho. Os que são muito burros, mano. Não é possível se enfiar essa mão na bunda, cara. Pelo... Ah, vai se enfiar. Ó, eu vou tirar esse toque de mão, rapaziada. Na boa. Na boa, mano. Na boa. Na boa. Isso não existe, cara. Ó, isso é muito lixo, mano. Isso não existe, velho. Pô, a gente vai perder por causa de dois gols que... Mano, não. Vou tirar essa parada, velho. Que parada bizarra, velho. Boa, Adriel. Boa, Adriel. Boa, Adriel. Pênalti mal marcado não entra, não. Vou tirar, velho. Isso aí é muito... Mano, isso aí pode decidir tudo num bagulho completamente bizarro, mano. Ah, Binho, mas favorece você também, não, mano. É errado isso aí, velho. Ô, tá boa, rapaziada. Olha onde é que eu li a pênalti, cara. Isso é louco, velho. Pô, é pensar que você tá ganhando um bagulho, tipo, no último minuto, os caras... Faz uma jogada dessa e tira seu título. Não, é muito irreal isso aí, mano. Não, os caras têm que melhorar isso aí demais. É muito irreal. Tome na toca com paciência pra tentar desentatar o jogo. Pelo amor de Deus, velho. Não é possível negócio desse. Ô, Adriel, fica no gol, Adriel. O que que aconteceu? A bola desviou, mano. Olha isso, mano. Ó. Ah, velho. Não, não. Adriel, Adriel. Boa, embaixo, embaixo. Eles vêm pra atacar e descendo a ladeira. Bom, você empata esse... Ah! Campos, mano! Não é possível que você tá errando tanto passe, cara. Presta atenção, mano. Ah. Ô, na boa, rapaziada. Os caras forçam demais pra entregar, velho. É muita forçada isso aqui, mano. Força muito pra entregar, tá ligado? Tipo, força demais. Pênalti bizarro, os bagulho e as marcações. Os caras errando passe de meio metro, mano. Caraca, os caras forçam muito. Suárez. Ó. Faz. Pra mandar pro gol. Faz. Que nada. Faz. Vai tomar banho, cara. Faz. Faz. Campos, eu não mudei. Que jogo, meus amigos. Vai tomar banho. Faz, velho. Tá lá, tá lá, tá lá. No último segundo. No último segundo. Campos. Tá tudo igual. Vai pra pro... Não. Tira a gente não. Vai tomar banho. Vai se ferrar. Tira a gente não. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto